Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus porque Ele deseja nos transformar e para isso Ele quer que sejamos seus discípulos, ou seja, sejamos aqueles que seguem o Senhor de perto, Ele deseja renovar nossa mente, mudar nossa forma de pensar para que possamos sentir de acordo com o Espírito Santo e desejar de acordo com a vontade de Deus. Ele também deseja fazer com que nós nos apeguemos firmemente a Sua Palavra para que toda mentira que existe em nossa vida seja exposta e a nossa vida se enche de verdade para que nós vivamos na verdade e nós sigamos a verdade. E tudo isso para que nós tenhamos uma vida transformada, que testemunhe tudo o que Deus é e tudo o que Deus pode fazer. Louvado seja o Senhor! Finalizando, queridos irmãos, para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da Palavra de Deus deve ser a minha primeira prioridade. O problema da nossa vida hoje não está relacionado às coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas qual a prioridade que nós damos a elas. Jesus, em nenhum lugar, disse que você tinha que abandonar tudo e só viver para Ele, só fazer as coisas espirituais. Mas o Senhor falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, que você deveria buscar em primeiro lugar o reino e a justiça para que tudo o que você precisa seja acrescentado. Ou seja, o nosso problema não é a falta de abandonar tudo para seguir Jesus, o nosso problema é a falta de prioridade na busca a Ele. Se nós queremos ser discípulos adequados, nós precisamos ter um coração que em primeiro lugar coloca a Palavra de Deus e a nossa busca ao Senhor. João capítulo 8, versículos 31 e 32 diz assim, Disse, pois, Jesus, aos judeus que haviam crido nele, Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que esse versículo tão conhecido possa brilhar essa manhã no seu coração. que você tenha o final de semana abençoado em nome de Jesus.